Música Sindicalistas de várias centrais ocuparam sexta-feira dia 22 o Vão Livre do Masp na Avenida Paulista, o principal centro financeiro de São Paulo, com o ato Primavera de Lutas. O primeiro dia da estação foi escolhido para marcar a luta da classe trabalhadora em defesa do emprego e contra as maldades das reformas trabalhista e previdenciária. Além de flores, os ativistas distribuíram o manifesto pelo emprego e em defesa do futuro do nosso povo, assinado pelas centrais sindicais. O documento destaca a importância da unidade do movimento sindical e valorização do trabalho com geração de emprego. Eu acho que é fundamental as centrais sindicais continuarem a sua unidade de ação, porque muitas questões ainda serão debatidas no nosso país. E lá no Congresso Nacional nós temos duas pautas. Uma questão trabalhista e a segunda que vai entrar na pauta é a previdência social. Então, a CTB, a Força Sindical, a UGT e a Nova Central, vêm aqui hoje, no início da primavera no nosso país, demonstrar que a mudança de estação também significa mudança no nosso ritmo. E o nosso ritmo tem que ser acelerado para garantir os aumentos salariais, das campanhas salariais do segundo semestre, e também o debate no Congresso Nacional para garantir os nossos direitos. Uma manifestação singela, com distribuição de rosas, as pessoas que passam por aqui, para demonstrar que é a unidade das centrais sindicais. O que nos une nessa atividade é exatamente o foco na defesa da política industrial, que possibilite um reaquecimento da economia, e efetivamente garanta com que a produção possa se levantar, e assim fazer com que, de fato, a gente possa recuperar, não somente a nossa economia, mas possibilitar, tirar da amargura, mais de 26 milhões de brasileiros que se encontram desempregados. A primavera, eu penso que é um ensaio importante para que a gente possa, sim, acreditar a expectativa, apostar na esperança, apostar na mudança. Vem aí 2018, um ano de uma batalha eleitoral estratégica, importante e fundamental, para que a gente possa sinalizar uma perspectiva de um futuro novo, um futuro que apresente um projeto que tenha centralidade à valorização do trabalho, enfim, possibilitar um ambiente onde a sociedade possa, de fato, desfrutar daquilo que o Brasil tem de melhor. Já começou a terceirização no metrô? A terceirização das bilheterias já foi implementada na linha 5, toda a linha 5 já está com as bilheterias terceirizadas, e tem um, o metrô parece que tem um cronograma de tentar implementar essa terceirização nas bilheterias da linha 1, 2 e 3 no próximo ano, e algumas, talvez, em algumas bilheterias já esse ano. A gente ainda não tem esse cronograma, não sabemos exatamente como eles vão fazer, mas os bilheteiros, os OTM1, que é os operadores de transporte metroviário, que já estão sendo contratados agora, que o metrô fez uma nova contratação, esses já estão sendo preparados para não atuar em bilheteria. É primavera, de muita luta, por mais de tempo, esse tempo eu estou na rua, é primavera, de muita luta.